A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos juntos para gravarmos a nossa quarta lição que tem como título Amor próprio, amar como a ti mesmo. Amar como a ti mesmo. Na lição 3 nós falamos sobre o primeiro mandamento que era amar a Deus, que é, na verdade, amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje, então, é o segundo mandamento que é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Porém, iremos tratar hoje da questão do amor próprio e na próxima semana, então, sobre o amor ao próximo. O texto do dia diz Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos capítulo 19, versículo 18 A nossa leitura bíblica está em Marcos capítulo 12 dos versos 28 ao 34 e depois João capítulo 15, versos de 8 a 14. Não faremos a leitura de todos os versículos mas depois você dá uma pausa e você procede, então, à leitura dos demais versículos. O primeiro versículo diz assim Aproximou-se dele ou nos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem perguntou-lhe Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe O primeiro de todos os mandamentos é Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças este é o primeiro mandamento E o segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que estes E o escribo lhe disse Muito bem, mestre É com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios Então nós vimos aqui Que o empenho maior está em amar a Deus E quando nós amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos Então nós vamos estar cumprindo esse segundo mandamento Porque se você ama a você mesmo você vai ter o amor próprio e consequentemente amará também o seu irmão O objetivo da lição são três Primeiro, expor sobre o amor próprio os perigos dos seus extremos e ensinar sobre a necessidade do autocuidado E por último, explicar sobre o amor próprio que agrada a Deus Vamos lá então Primeiro, amar a si mesmo 1.1, amor próprio Antes de falar deste sentimento você sabe o que ele significa De acordo com o dicionário OAS amor próprio é um sentimento de dignidade Estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo Então nós vimos aqui, olha É o que? A definição Amor próprio é um sentimento de dignidade Estima ou respeito que cada um tem por si mesmo É comum nos depararmos até com alguns cristãos Que acham que esse corpo para nada serve Mas nós temos que zelar bem desse corpo Cuidar desse corpo, ter o amor próprio Não em excesso, mas cuidar Por quê? Porque é esse corpo que tem a presença do Espírito Santo de Deus Aí diz aqui ainda Aqui fica evidente que antes de dirigir o nosso amor às outras pessoas É necessário cultivar o amor próprio Pois como é possível? Amar e cuidar do próximo? Como é possível? Se a pessoa não cuidar dela mesmo Então para que você consiga cuidar de uma outra pessoa Para que você consiga produzir bem no seu trabalho Você precisa estar bem com você mesmo É sobre a autoestima 1.2 A autoestima é a qualidade de quem se valoriza Se contenta com seu modo de ser e se demonstra Consequentemente confiança em seus atos e julgamentos Olha só A autoestima ela é importante? Claro que a autoestima ela é importante Você se valorizar é muito importante Porque se você mesmo não se valorizar Quem é que vai valorizar você? Então você precisa ter essa autoestima Você precisa auto se valorizar Porém você não pode fazer isso em detrimento às outras pessoas Você é muito importante Mas não esqueça também Que o outro ser que está do teu lado Ele também é importantíssimo Nesta caminhada tão importante Nesse teu viver é muito importante Então você não pode achar que o outro é inferior a você Mesmo que você tenha uma grande autoestima Aí diz Esta qualidade é importante para o ser humano O problema porém são os extremos que às vezes nos alcançam Levando-nos a ter excesso ou falta Ou ter autoestima muito elevada E com isso vai trazer problema também No relacionamento com as outras pessoas Por outro lado é a baixa estima 2. O perigo dos extremos A autoestima em excesso Pessoas com excesso de autoestima São autossuficientes Hiperseguras de si E parecem não necessitar de ninguém A não ser para inflar o próprio ego Indivíduos assim possuem características narcisistas São egoístas, intolerantes, orgulhosos E não pensam duas vezes em passar por cima de alguém Para alcançar seus objetivos Está vendo só? Olha o que eu falei anteriormente Quando você tem uma autoestima moderada Perfeito Mas quando essa autoestima Ela vai alcançando outros patamares A pessoa corre o risco de se tornar Uma pessoa egoísta Ela vai se tornando uma pessoa egocêntrica Ela começa a pensar que é ela sempre no centro E na verdade não é Quem deve estar no centro é Cristo Nós podemos ter uma autoestima Mas não o excesso O problema desses indivíduos É que não possuem autocrítica Acreditam que sempre estão corretos Não assumem seus erros E creem que as regras Não se aplicam a elas Ah, então eu sou Tipo assim Vocês, principalmente os juvenis Os jovens, os adolescentes Que estão estudando Aí você vai se deparar lá Na sua sala de aula Aquele que pensa que é um bambã Que é o maioral da sala Para ele não tem professor Não tem diretor Ele acha que ele pode fazer o que quiser E na verdade a vida não é assim A vida não é Não é Eu não procedo do jeito que eu acho Existem regras Existem limites E nós precisamos crescer Já sabendo que existem limites Ok? E diz mais ainda Ah, essa autoestima Levou Leva ao egoísmo E nós vamos ver Essa história De alguém que era egoísta De alguém que era soberba Orgulhosa A pessoa de Jezabel Quem foi Jezabel? A esposa do rei Acabe Acabe só tinha nome de rei Mas quem mandava era Jezabel Jezabel que dominava tudo ali E ele ficava naquela situação Na dependência dela E ela então Por pensar somente nela Nela, nela, nela Nela Ela fez muitas coisas Que não devia Perseguindo pessoas Mandando matar pessoas Por causa Para satisfazer o que? O seu ego Para satisfazer a sua grandeza E isso é muito perigoso Por outro lado também Nós vamos ver no 2.2 A questão da baixa autoestima Olha só É outro perigo É a pessoa se autoculpar Ele olha e diz assim Ah, eu não sou capaz Eu não sou capaz de fazer Eu não sou capaz Eu não sou capaz Por quê? Ele tem uma baixa autoestima É quase que nada Ele olha para ele E vê que ele é incapaz Quando nós vemos Nós de repente Vamos estar em determinada situação Que de fato Por nós mesmo Nós não conseguiríamos Avançar Ou Vamos dizer assim Conquistar alguma coisa Mas Não é nós É Deus na nossa vida Que vai agir E vai nos dar Esta possibilidade De nós Alcançarmos Para Termos uma boa vida Principalmente na presença Do Senhor Nosso Deus Então Aqueles comentários Que a pessoa faz De si mesmo Ah, eu não presto Eu não valo nada Eu não sirvo para nada Tem até alguém Que fala assim Ah, eu sou um zero À esquerda Pelo amor de Deus Seja um zero À direita Porque se botar Mais um zero Com o número na frente Vai valer muito dinheiro Sem falar Que no mundo espiritual Eu e você Já temos um valor Qual é o nosso valor? Não é valor Monetário Mas o nosso valor É preço Pago por Cristo Na cruz do Calvário Que foi o seu sangue Mais um exemplo Aqui clássico De quem Se julgou Incapaz Temos dois casos Na Bíblia Poderíamos citar outros Mas nós temos A questão de Moisés Quando Moisés Tem a visão Lá no monte Ele está Apacentando As ovelhas Do seu Rebanho Do seu sogro Getro E de repente Ele tem uma visão Da sarça ardente Que está Pegando fogo Mas não consumia E os estudiosos Falam que era comum É comum no deserto A sarça Pegar fogo Mas só que ao pegar fogo Virava tudo em cinza Não ficava queimando É E no caso ali Ficou queimando 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 E aquela visão Chamou a atenção dele Mas não é isso Que eu quero frisar Eu quero frisar Que Deus vai falar com ele E ele vai Dar várias desculpas Para Deus Dizendo Senhor Eu não sou capaz Não sou eu Vai Encontra outra pessoa O Senhor Não é você Não sou eu Não Eu não sei falar Ele até fala Que ele era Pesado de língua Alguém vai dizer Que ele era Meio gago Algo assim Então ele não Conseguiria se expressar Mas Deus vai dizer Isso também Não é problema Porque você fala Do seu jeito Para o seu irmão E seu irmão Fala com o povo Mas ele Se julgou Incapaz O outro Que olhou A sua situação Quando Deus o chamou Ele fala para Deus Assim Mas Deus Eu sou o menor Da minha casa O Gideão Eu sou o menor Da minha casa Ah Escolhe outro Não É você mesmo Você é um varão Valoroso Não 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 pode ser Aí Deus fala Ele faz um Um acordo com Deus Então se é o Senhor Que está falando comigo Então que aconteça isso Que caia orvalho Em todos os lugares E não caia nessa Nessa lã E depois no outro dia Que caia Orvalho na lã E do lado de fora Esteja tudo seco Tudo ele está fazendo Para que ele pudesse Ter de fato A sua autoestima elevada Mas até então Ele vai achar Que era incapaz No terceiro tópico Nós vamos tratar A importância Do autocuidado Cuidando do físico Nosso corpo É um presente de Deus Através dele Somos capazes De manter contato Com o mundo A nossa volta Ele também é Templo e morada Do Espírito Santo Portanto é fundamental Que cuidemos De nossos corpos E nos mantenhamos Saudáveis Para fazer a vontade De Deus Aqui na terra Então meu filho Cuidar bem do físico Tu podia falar Alguma coisa Sobre isso aí Né rapaz Forte Grandão Maior do que o pai Então cuidar do físico É muito importante A saúde É fundamental Porque são três áreas Que nós vamos tratar Que são fundamentais A parte física Ó A parte física Ó A parte emocional Que é mente E sentimento E a parte espiritual Se uma dessas partes Se uma dessas partes Não for bem Eu e você Podemos ter Sofrer Alguma situação Meu filho Meu filho gosta Meu filho gosta De malhar Gosta de pegar Os seus pesos Malhar É bom Eu Eu E a missionária Thelma Minha esposa Estou tendo que fazer Pilates Para ver se As juntas Não fica muito Ressecada A gente Precisa Fazer Alguma coisa Porque Nós somos Cristãos E as vezes Nós olhamos Muito a parte Espiritual Mas esquecemos Do nosso físico A nossa perna Precisa continuar Forte Para nós Caminharmos Para evangelizarmos A nossa mão Nosso braço Precisa continuar Forte Para nós Estendermos as mãos Para abençoar as pessoas Enfim Então é muito Importante Cuidar do físico Eu só não sou Muito favorável Ou eu não sou Favorável É que a pessoa Ocupe O lugar Do culto O tempo Que ele tem De estar no culto Para estar No lazer Ou seja Existe Tempo Para tudo Ah Eu quero fazer um lazer Faça um lazer Vai na escola dominical E faça um lazer Depois da escola dominical Ou se não Faça um lazer No outro dia Ou se não Sim Em caso esporádico Não tem problema Só não pode Criar o hábito Ah eu gosto De jogar meu futebol Todo domingo de manhã Mas aí Aí é um problema Porque aí você está Abrindo mão também Daquilo que é espiritual Ah eu gosto De De ter o meu lazer Eu gosto De todo domingo à noite Eu gosto De ir para o cinema Cuidado Porque você está deixando De ir para a casa De ir para a casa Do senhor Então Não podemos eleger Coisas demais E de repente Em detrimento De outras Tudo pode ser Feito dentro De um equilíbrio De modo também Que não vai ferir O ensinamento De cada igreja Então Ter o físico Preparado É muito bom Porque o nosso corpo É morada Do querido Espírito Santo Agora O cuidado Emocional A saúde Emocional É indispensável Por isso Devemos nos afastar De tudo aquilo Que nos faz mal Sejam maus hábitos Sejam relacionamentos Tóxicos Ou excesso De atividades Etc É necessário Manter A moderação Na rotina Sabendo que Há um tempo certo Para todas as coisas Tempo para trabalhar Para estudar Mas também Tempo para Relaxar Estar com a família E com os amigos Está vendo só Eu até diria o seguinte Hoje Quase Se tem tempo Para tudo Mas Na maioria Das vezes As pessoas Estão falando Que não tem tempo Por que Quem tem roubado O tempo São as mídias As redes sociais Tem roubado Muito o tempo Da família De repente O filho Está num quarto O outro O outro Está no outro E Não se comunicam mais Vendo Se comunica Pelo Whatsapp Está no outro Cômodo Está mandando mensagem Não 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 funciona Dessa forma Então precisamos Ter o cuidado Emocional Cuidar Dos nossos sentimentos Das nossas emoções Por isso Que o nosso irmão Que está relacionado Aqui O irmão Salomão Em Crisias capítulo 3 Ele vai dizer Que há tempo Determinado Para todas as coisas Então há tempo Há tempo de cuidar Do físico Mas também Precisamos cuidar Da nossa mente E dos nossos sentimentos Vocês Juvenis Jovens Adolescentes Que estão ainda Conhecendo Essa parte Essa parte Afetiva Essa parte amorosa Então cuide Com carinho Não trapace As linhas Mas procure Viver de forma Primeiro Agradar a Deus E também Algo que possa Satisfazer a sua vida Mas que não Lhe traga prejuízo Viu aqui Aqui fala De relacionamento Tóxicos Não estou dizendo Aqui Aqui não quer dizer Que é o uso De drogas Não 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 quer dizer Que a pessoa Que você Que é um cristão Está usando droga Mas de repente Você está Em um relacionamento Que está te fazendo Mal É um relacionamento De uma pessoa Que podia Lhe fazer bem Mas está Lhe causando males E isso é muito Prejudicial E agora Por último O cuidado Espiritual Por último Na escala Mas não Que não seja Tão importante Porque se Fossemos Colocar Poderíamos até Usar a escala Primeiro espiritual Depois o físico E depois o emocional Mas aqui é só A questão mesmo De escala Cuidado espiritual De nada adianta Com os relacionamentos Na aula E dentro daquilo ali Não sei se estava escrito Ou me veio à mente Eu pude dizer Que aquele que nós Alimentarmos É que vai prevalecer Se você Cuidar bem Do teu físico A tua carne Vai ficar feliz Da vida A tua carne Vai ficar top Então a tua carne Vai querer prevalecer Sobre tudo Então você Precisa Alimentar A tua carne Até determinado Ponto Mas não esquecer Também Da dieta Para alimentar O espírito Para alimentar A alma Nós sabemos E eu sempre Repito isso Quando eu falo A questão de alma Que nós somos Tricotômicos Cremos assim Se alguém não crer É questão De denominação Mas nós Cremos que somos Corpo Alma E espírito Então O nosso espírito O espírito do homem Volta para Deus E a alma É que está Nesse meio termo Ela vai para onde Te ganhar Exatamente Ela vai para onde Ela for melhor alimentada Se eu alimentar A minha alma Com as coisas de Deus Ela vai unida Ao espírito Voltar para o Senhor Agora Se eu não E olha Esqueci do corpo Ela vai unida Junto com o corpo Para o Senhor Mais o espírito Agora Se ela não for Bem alimentada Ela Com o meu corpo Vai ser lançado Lá Aonde O bicho Não morre E pelo amor de Deus Sai fora Nós não queremos Nem saber disso Mas temos que falar Então Vamos cuidar Espiritualmente Então Você tendo Você tendo A sua alma Imagine agora Uma pessoa bem musculosa Bem forte Imagine a tua alma Dessa força Com essa força toda Não vai ter diabo Que vai conseguir Vencê-la Ela vai estar Cheia da presença De Deus É o quarto ponto Fala A autoestima Humilde Será que é possível Ter autoestima Humilde Reconheça seu valor Com humildade Para uma autoestima Saudável E equilibrada Precisa-se trabalhar Os pensamentos E enquadrá-los A realidade Temos o costume De acreditar Em tudo O que pensamos Mas nem tudo É verdade Pois enganoso É o coração humano É importante Levar evidências Que comprovem Determinados pensamentos Principalmente Evidenciá-los À luz Da palavra De Deus Está vendo só Olha Reconheça o seu valor Ou o valor De uma humildade A autoestima Saudável É aquela Equilibrada E que trabalha Pensamentos E Ela é enquadrada O que? Dentro da realidade Se lembra O maior exemplo De humildade É de Cristo Ele vai dizer assim Olha Aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E vocês vão encontrar Descanso Para as vossas almas Porque O meu jugo É suave E o meu fardo É leve Então Eu e você Eu e o Nicolas Nós podemos Aprender a ser humildes Com quem? Com o nosso Senhor Jesus Cristo Que é o nosso Maior exemplo De humildade Agora Como que eu Aprendo a ser humilde? Por meio da palavra Vocês viram aqui Que diz Que enganoso É o coração humano O coração enganoso E tem gente Que faz tudo Por causa do coração Eu preciso sentir No coração Aí eu sempre falo Cuidado Que também se sente No coração Apontada do infarto Então não espera Sentir no coração Para servir a Deus Não Para ser humilde Não Seja humilde Agora E no segundo Aqui diz assim Olha Somos cheios de falhas No segundo parágrafo Isso é verdade Mas quando buscamos Através do Espírito Santo Uma transformação Em nosso ser Ele nos molda Dia a dia Restaurando a imagem Do Criador em nós Aquele que está em Cristo Nova criatura é Há coisas velhas Já passaram E eis que tudo Se fez novo Nós temos falhas Nós temos os nossos Defeitos Nós temos os nossos Erros Mas o Espírito Santo Que foi dado Pelo Senhor Jesus A nós A igreja Nos proporciona Esse momento De grande Maravilha De grande Proveito Na presença Do Senhor Reconhecer o nosso valor Com humildade É entender Que não somos Menos Nem mais Que ninguém Está vendo Você nem é mais Nem você é menos Você é uma pessoa Igual às demais Por isso que o texto Bíblico vai dizer Considere-se O seu Semelhante Maior do que você Nícolas Embora seja o meu filho Eu tenho como ser humano Considerar Nícolas Maior do que eu Só que ele Precisa fazer o inverso Ele precisa olhar para mim E me considerar Maior do que ele Não como pai Mas como ser humano E assim deve ser O nosso tratamento Com as pessoas Nós Considerarmos as pessoas E as pessoas Nos considerar Também Concluindo Esther Um exemplo De Autenticidade A judia Esther Que depois Se tornou rainha Não se Ensoberbeceu Nem cedeu As vaidades E luxos Do palácio Nem se Amedrontou Antes As da diversidade Pois ela sabia Da sua capacidade Através do poder De Deus E manteve-se Autêntica Cumprindo o seu propósito Diante do Altíssimo Era uma judia Que foi Se tornar Uma rainha Se tornou Uma rainha Talvez Por outros Outros meios Ela não chegaria lá Mas como ela foi humilde Deus Deus honrou A sua humildade Como Deus também Pode honrar você A exemplo De Esther Mas Independente De qualquer coisa O maior exemplo De humildade Que nós temos É ele Não tem outro Não é Paulo Esther foi muito boa Moisés foi muito bom Sansão Sansão Não Sansão Também não Davi Também não Embora tenha o coração Segundo o coração De Deus Abraão Chamado amigo De Deus Mas o maior Exemplo Para nós Em tudo Será O nosso Senhor É O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A nossa próxima lição Vai falar sobre Amor ao próximo Que na verdade É a sequência Desse mandamento Que nós estamos Estudando hoje Mas O Nicolas Para hoje Já está de bom tamanho E o Nicolas Vai fazer a conclusão O autoconhecimento É um dos requisitos Básicos Para a prática Do amor próprio Devemos aprender A desenvolvê-lo Com aquele Que nos criou E nos conhece Melhor do que ninguém Desse modo É primordial Estreitar o relacionamento Com o Criador Diariamente Visto que Somente Ele pode nos revelar Através da palavra E da oração O nosso real valor Olha Você tem um valor Inimaginável Você é uma pessoa Muito importante Primeiro Você é importante Para Deus Segundo Você é importante Para a sua família Mas antes mesmo De você ser importante Para a sua família Que você entenda Que você é importante Para você mesmo Não deixe a tua A tua autoestima Cair Servir de tapete Para as pessoas Pisarem Não E nem se levar Muito Também Não Não Mantenha-se O equilíbrio Nem Que vem Vamos partir Para a próxima Deixe o like Não Levanta Dessa poltrona Desse sofá Vai lá E vota Em nome Do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Um forte abraço E aí E aí E aí E aí